A Plataforma Operária Camponesa da Energia, aos sete anos, reúne operários camponeses, trabalhadores do setor de petróleo, de energia elétrica, engenheiros, atingidos por barragens, agricultores, juventudes, professores, fazendo um grande debate sobre a questão da soberania também, sobre a questão da energia, principalmente, discutindo um projeto energético popular para toda a nação brasileira, para todo o povo brasileiro. Estamos aqui no encontro do MAB, reunidos e discutindo, enquanto Plataforma, a plenária nacional da Plataforma, grandes temas de interesse do povo brasileiro, que dizem respeito ao uso dos recursos advindos da venda do petróleo para destino da educação, alavancar a educação e saúde do nosso povo. É bem importante o debate que a Plataforma faz nesse momento, que o golpe avança, avança sobre o setor de energia, avança sobre a privatização da Eletrobras, avança sobre o desmonte da Petrobras. Então, a Plataforma tem feito grandes debates, importantes debates, sobre isso há quase sete anos, pouco mais de sete anos. Então, todos também nos estados que nos ouvem estão convidados a se somarem, a integrarem a Plataforma Operária Camponesa da Energia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL